Eu usei a expressão errada, Telcuri. Vamos falar então sobre o que foi esse show das meninas do Brasil. Porque a gente vai trazer a polêmica pra você. A Lúdia já falou aqui dos acréscimos e eu vou acrescentar mais uma pra ti, que foi reação de uma jogadora da Espanha. Tá criticando a atuação da nossa seleção, olha só, já tá aí fazendo sinal de negativo, Telcuri. O que que tá acontecendo? Não engoliu nossa vitória? Não, porque é um absurdo, né? A Lúdia, bom dia pra Lúdia, falou... É isso, a gente jogou com respeito à Espanha e não veio respeito do outro lado. A principal jogadora da Espanha dizendo que a gente não joga futebol, que o que o Brasil faz não é jogar futebol. Enfim, quem tá na final é a gente, vamos ver como que vai ser a disputa do terceiro lugar por elas, né? E ontem, conversando com o Pedro Beltrão, nosso editor-chefe, ele falou, se for chorar, manda áudio. E é isso. Esse é o recado pra Jenny Hermoso depois dessa entrevista que ela concedeu ontem. E que assim... E aí acho que o principal destaque é esse tempo extra que é... Beira o absurdo, né? Os 15 minutos também já não tinham motivo algum pra existir. E pra além... Isso já tinha acontecido no jogo passado da seleção brasileira. Pra além dos 15 minutos, e na outra a Lud vai dizer melhor de quanto que havia sido o acréscimo, que era um tempo muito grande também, desproporcional com o que tinha sido jogado no segundo tempo, ainda há o acréscimo do acréscimo, né? Então, fica mais tempo do que um tempo extra de prorrogação. Então, não nada que justifique aquele tempo de 15 minutos, mas dois minutos no acréscimo do acréscimo, né? Primeiro jogo foi 19 minutos de acréscimo. 19 minutos. Ali contra a França, né? Injustificável. E ontem também, aqueles 15 minutos. E em que nada aconteceu no segundo tempo pra dar esse tamanho de tempo ali de jogo, né? Enfim, a França... A Espanha, perdão, acabou fazendo ali o segundo gol, mas como eu comentei com a Carol, a gente já estava comemorando, meio que de nada valeu aquele segundo gol da França, porque quem tá na final são as brasileiras, o time de Arthur Elias e todas as meninas do Brasil, que merecem muito, Carol, merecem muito. A gente veio falando... Cobramos, né, a seleção feminina, porque a gente só cobra quem pode oferecer. E a seleção poderia oferecer. E aquele jogo contra a França foi uma virada de chave. Elas mudaram a cabeça, sabiam que podiam chegar mais longe, venceram a França e agora bateram as atuais campeãs do mundo e estão na final. Pois é, naquela fase de grupos ali parece que não ia, né, Ludi? E aí vem esse show agora das nossas meninas.